Música Gente, tô vendo a minha cara cansada, de sono Então, cheguei na loja agora E eu vou ali fazer a minha unha do pé Já falei pra vocês, gente, em outros vídeos Que eu não consigo fazer a minha unha do pé Eu tenho um labirintite, só pode Se eu abaixar a cabeça Quando eu levanto, roda tudo E eu fico mal Mas eu fico mal mesmo, vocês não estão entendendo Então a mão, eu fiz Ah, né Hum, que amor Eu mesmo faço minha unha da mão Mas do pé, gente, eu não consigo Então eu sou obrigada a pagar 28 libras Que eu pago com dó Pra ir lá fazer meu pé Mas vou fazer o quê, gente? Vou fazer o quê? Não é sempre que eu faço também, não, tá? Meu pé, normalmente no inverno aqui A gente usa bota Então eu nem me preocupo Mas agora no verão, né? Usa mais sandalinha Bom, a sandalinha que eu adoro usar no verão É as minhas havaianas Gente, eu amo havaiana A minha cabeleireira Ela é louca por sapato Que eu falei que eu vou fazer um vídeo um dia na casa dela Ela tem mais de 300 pares de sapato E ela faz agora um curso de design Pra sapato, óbvio, né? Então ela não se conforma que eu Adoro havaiana, gente Porque por mim Eu juro pra vocês Eu andaria de havaiana o dia inteiro O dia inteiro Então eu vou agora lá fazer minha unha E vou tentar gravar um pouquinho lá Quando ela estiver fazendo Só pra vocês verem como que é o salão aqui Mas é um vlog bem rapidinho Não é nada Só pra vocês verem mesmo como que é O que faz a unha aqui Eu acho a unha aqui caríssima, já falei E onde eu faço As meninas são do Vietnã Mas elas tiram cutícula, tudo direitinho Então E é aqui do lado de casa Então vão lá comigo Já tô aqui fora É aqui do ladinho de casa mesmo Tô com lixo Gente, a casa de vocês junta lixo? Aqui em casa é eu e Max Parece que sai uma tonelada de lixo todo dia É inacreditável Não sei, não sei, não sei como é isso Tem dias assim que a gente Joga um saco de lixo enorme fora E toda hora que eu desço Eu tenho essa mania de trazer o lixo comigo Isso é trabalho de Max, tá? Trazer o lixo Mas Como agora ele tá na loja E eu tô aqui Eu vim jogar o lixo fora Então Tô Enchendo a banheira Pra botar meu pezinho lá dentro Tem salão assim E aí E aí E aí Quem disse que elas não tiram o cutícula? Tá tirando, tão vendo? Então, tô aqui, vou relaxar, depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Ai, que delícia essa cadeirinha que faz massagem também. Bom, fazer o que? Pelo menos não, não preciso baixar a cabeça, né? Então, depois eu mostro pra vocês. Então, agora ela já tirou o cutícula e ela vai passar a lixinha e eu volto aqui pra falar. Agora ela vai lixar o pé. Olha como é que é. Vou botar pra vocês verem. É tipo uma gelatinha. Uhum. Deixa eu ir. Esse meu pé lindo. Uhum. Então, olha como é que ela vai lixar, né? Com aquele bichinho lá. Não vai dar pra vocês verem. Vocês viram que é tipo uma gelatinha. Ó. Muito bom, gente. Saem todos os casquinhos. Quando for pro outro pé eu tento gravar mesmo. Gostei dessa gelatinha. Ó. Deixa o pé bem fininho. Não dá pra tirar a mão da frente. Mas são tudo do veci. Mas são tudo do veci. Não dá pra tirar a mão da frente. Não dá pra tirar a mão da frente. Não dá pra tirar a mão da frente. Só tu já pelas vezes verem. Tchau. Tchau. Olha, é uma gelatinha minha minha. Tchau. Tchau. Tchau, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pai mils. Tchau, tchau. Sai tudo, gente Muito bom Ficar com o pezinho de princesa Bem legal, né? Então depois eu mostro mais Agora deixa Ei, amor É, nearly finished Ela já tá pintando, tão vendo? Elas pintam muito direitinho Bem na unha mesmo Não tem aquele negócio de depois ficar limpando, sabe? É bem bonitinho mesmo Então, vim mostrar só pra vocês como que é, né? E é legal, confortável Dá pra relaxar um pouquinho Mas tem muita gente aqui Ainda, né? Não dá pra ficar filmando os outros, né? Ah, ela vai pintar agora esse pé aí Vocês vão ver melhor, ó Eu até coloquei a cor que eu escolhi lá no Instagram e na fanpage pra vocês verem Eu gosto de pintar o pé de escuro Porque como eu não faço sempre, né? Acho que dura mais Branco suja muito Então é isso Daqui a pouco eu volto Agora eu já tô colocando o pé pra secar aqui Secando essa luzinha aí Tcharam Que dó, que dó 30 livros E eu tô aqui secando aí do meu pé Depois eu mostro pra vocês Tá bom Beijo, tchau Já fiz a unha Salão aqui do lado de casa E chegar em casa eu vou Vou mostrar pra vocês como é que ficou Ai, ficou lindo Mas tô cheia de papel na unha Ó Mas ela faz muito bem, gente Então eu vou mostrar pra vocês Chega em casa Gente, eu vim até com o papel andando Pra não grudar os dedos Mas olha Deixa eu tirar Eu passei um Esmalte da S Esse Ó E aqui Elas Gente, ficou lisinho Lisinho, lisinho, lisinho Meu pé Ai Tão bom fazer o pé, né Tirar desse Não pode estragar, né Gente 28 conto Não dá, né Peraí que eu vou virar Então esse aí foi o vlog, gente Da minhas patinhas aí Custa 28 libras Igual eu falei pra vocês Gente, o salão fica lotado Vocês não estão entendendo Nem fiquei falando muito lá dentro Porque eu não posso ficar filmando os outros assim também, né Quando a gente tá no meio da ruim Ainda vai lá, né Que a gente disfarça e filma Mas dentro do salão Como é que eu ia colocar a câmera ali E fica muito cheio Muito cheio Ela é aqui do lado de casa E Max conhece o marido dela, né Ele trabalha com ela ali também E gente Essa mulher deve fazer muito dinheiro Muito dinheiro por dia Acho que eu vou abrir um salão Aprender a fazer unha Mas você viu É só as meninas do Vietnã Que trabalham lá Todas elas são vietnamitas E Elas fazem igual no Brasil mesmo Tira cutícula Tudo Não tira a cutícula Mas, né, gente Meu pé está lisérrimo Ótimo Maravilhoso Pronto Pro verão Então foi esse aí O vlog de hoje Não reparem a cara de cansada Que eu tô Que eu cheguei de trabalho Nem tomei banho Fui direto pro salão E fiz esse vlog pra vocês Esse final de semana Eu quero fazer um vídeo De comprinhas Que eu fiz umas comprinhas legais Aí De uns creminhos Que eu quero mostrar a vocês E quero fazer também Um vídeo de Como tirar Como eu cuido da minha pele À noite Que eu fiz um Mas eu não gostei Então eu não postei Eu tinha até comentado com vocês, né Mas eu não gostei Do jeito que ficou o vídeo Então acho que amanhã Eu faço outro De como eu cuidei da minha pele E teve uma menina Que me pediu pra fazer Um vídeo Como eu faço babyliss No meu cabelo Gente Faço, né Faço com babyliss Mas depois eu faço Com um vídeo pra vocês verem Então Hoje é sexta-feira Um super beijo Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau